Me Dei Demais Não Fui Capaz De Tomar Conta De Mim E Amei Assim Only The Passion Out Of Control Over Before It Begins And It Was The End Mergulhei Nas Incertezas Do Amor Fui Um Ano Com Sonho I Was Just Dreaming Was Only Love Doi Demais O Silêncio E O Vazio E O Vazio Dói Demais Quando A Noite Invade O Nosso Quarto E Traz Do Veito O Meu Grito De Amor Dói Demais Dói Demais O Silêncio E O Vazio E O Vazio Dói Demais Quando A Noite Invade O Nosso Quarto E Traz Do Vento O Meu Grito De Amor Me Dei Demais Me Dei Demais Não Fui Capaz De Tomar Conta De Mim E O Vazio E O Vezio O Vazio Dói Demais O Vazio Vazio E O Vazio Lo Incess E O Vazio E O Vazio Dói Demais Mergulhei nas incertezas do amor, fui um louco sonhador. I was just dreaming, it was only me that loved. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando é noite, invada o nosso quarto e traz do vento o meu grito de amor. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando é noite, invade o nosso quarto e traz do vento o meu grito de amor. O meu grito de amor, o meu grito de amor.